Oi, eu sou a Gabi Xavier e hoje finalmente vamos falar de novo do anime que fez todo mundo chorar no começo e será que To Your Eternity ou Fumetsu no Anatae continua emocionando e valendo a pena assistir? Vocês têm me pedido muito esse vídeo, então agora é a hora. Mas antes disso, tem alguém querendo dar um recado aqui. Fala, Yuna, conta o que foi. Uma dica? De um jogo? De gatos? Ah, tem publi? Tem! Catopia Rush! Um RPG pra você curtir no seu celular, ou seja, no modo retrato, que você pode jogar com uma mão só. São comandos muito simples, com mais de 40 personagens e outros vindo por aí. Como que funciona? Você vai ter alguns desafios parecidos com dungeons, que você vai passando de sala a sala, vencendo alguns chefões, até chegar e derrotar o mais forte de todos. A sua missão em Catopia é derrotar o Dark Lord e você jogará com um herói gato, o Hero Cat. E você vai ao longo das missões resgatando outros personagens pra formar o seu time com gatinhos e outros seresinhos também. Eu já fui testando, consegui um pão, um outro gato. Ao longo da missão tem alguns espíritos ou de cura ou de força que vão te ajudando também. E vai conseguindo passar de nível pra ficar mais forte e conseguir equipar as coisas. E essa pub tá muito especial, cheia de miadinhos. Calma, Yuna, nós já vamos jogar Catopia Rush. E é um jogo no estilo gacha, que tá muito comum por aí nos celulares, mas que ele sempre te incentiva a jogar. Você pode ficar horas jogando, conseguindo novas recompensas, passando de level e sempre tendo novos desafios. Pra você jogar, é só clicar aqui embaixo e baixar o jogo direto no celular, super leve, super fácil, muito divertido pra vocês. Yuna Marqueteira aprova. Baixe Catopia depois. Muito bem, vamos comentar então que é um anime que abriu a temporada com muitas expectativas ou gerando muito hype. Talvez uma impressão um pouco equivocada do que ele apresentaria episódio a episódio. E eu digo isso porque até o episódio 3, então tem spoiler só até esse momento, fique avisado. A gente percebe que não vai ser um choque atrás de outro, uma morte atrás da outra, o seu coração sendo dilacerado todo episódio. Não. Existem, entretanto, mensagens ainda sobre vida, sobre vivência, sobre tradição, sobre orgulho, sobre ganância, sobre várias questões da sociedade, da vida em si, que continuam ali, que estão aparecendo, talvez sutilmente, atrás de uma história que agora foca na menininha Marte, que é uma criança alegre, que queria viver, ser mãe, cuidar e, acima de tudo, continuar existindo pra poder escolher essas coisas. Mas não ia ser um anime que te faria chorar desesperadamente a cada episódio? Não. E na minha humilde opinião, nem precisaria ser. Isso porque a gente teve alguns exemplos recentes de animes, vou dizer assim, que eram mais episódicos, né? Por exemplo, Violet Evergarden, que fez muitos chorarem, mas que era, episódio a episódio, claramente uma tentativa de dizer chore. Funciona pra alguns? Sim. Mas nem pra todos. O primeiro episódio foi muito emblemático, com uma história simples, rápida, sem nem personagens, praticamente, em que você conseguia chorar apenas pela mensagem da coisa, mas um anime alongado inteiro, só de maneira metafórica, e pra você vislumbrar e contemplar, talvez ele não se segurasse. Eu não tô nem entrando no mérito dele estar replicando o que tem no mangá. O que acontece em To Your Eternity? Agora a gente tem mais personagens, tem uma trama, tem um conflito, tem um problema. Coisas que continuam sendo extremamente simples, envolvendo só alguns personagens e dois povos. Mas entre isso tudo, ainda há mensagens. Faz com que a gente finalmente se apegue a personagens. Então quando, sei lá, acontecer, se acontecer alguma tragédia, eu tô esperando que aconteça, porque tô sem spoilers do mangá, dizem que a gente vai se emocionar ainda. Se vai ser com perdas, ou se vai ser com coisas belas, lindas, não sei. Mas pra você se emocionar pelo anime, mais de uma vez, a partir de agora, a gente precisa um pouquinho dessa conexão. E a gente tem o que agora? A Marte. Essa menininha que seria sacrificada da vila de Ninânia, uma vila que é toda tradicional, que acredita no Onigo Mach, que é isso? O deus urso lá, que precisaria de sacrifício de crianças, periodicamente, pra que ele não destruísse tudo. E os mais velhos da própria vila, que sequer questionavam isso, nem achavam maldade, achavam uma coisa linda, maravilhosa. E depois a gente descobre no episódio 3. Já sabia, mais ou menos, no fim do 2, mas no 3, mais ainda. Que foi uma outra vila de Yanomê. Tem maior culinária, tem comércio. Nessa, assim, sabe-se ler, escrever, se comunicar com outras localidades. E que, pelo jeito, né, pelo menos os seus governantes, o seu exército, não sei, de propósito, engana Ninânia, os domina. Isso porque eles querem que eles continuem na escuridão. Você viu no episódio 3, não sei se você reparou, que no cara da carta, que a Marte chega e fala Ah, eu quero mandar uma carta pros meus pais, mas ela não sabe onde que os pais moram. Aí, Ninânia, mas onde de Ninânia? Não sei. Os pais não sabem ler, então não adianta mandar escrito. Ah, vou mandar minha mão. Mas, de novo, pra onde? Aí, o cara da carta abre um mapa, mostrando, olha, Ninânia tem vários distritos. E a Paroni, que tá lá, ela olha e fala, que mapa é esse? Existe, pelo visto, um mapeamento de Ninânia? Talvez falso, porque Ninânia não é aquilo. Talvez o próprio povo de Yanomé, que tá aqui teorizando, não saibam da real situação daquela vila, não saibam tanto quanto os outros de Ninânia, que essa questão do deus urso é mentira. Tanto é que a gente vê um próprio morador de Yanomé falando sobre o deus urso, né, Ninânia, aquele lugar que faz o sacrifício pro deus, teoricamente, pelo que a gente entendeu, acreditando nessa tradição também. Mas a Hayasi, essa que é a responsável por pegar a criança de Ninânia para o sacrifício, ela mesma não acreditava. Quando ela vê o urso chegando, ela fala, Hum, então esse deus era de verdade. Ela sabia que as intenções por trás disso tudo eram egoístas, eram de ganância, eram de dominação. Então a gente começa a ver que existe uma história, talvez até política, por trás disso tudo, que é uma narrativa extremamente simples. Porque se a gente pegar e focar na Marte, que tá mais ou menos de protagonista agora junto com essa existência aqui, Nossa, gente, vamos combinar que é um negócio muito bizarro o lobo falando Arigatou, porque não é nem assim, é Arigatou, eu não sei explicar, é uma coisa meio bizarra. Mas, enfim, essa existência que agora só sabe falar Arigatou e Itai de dói e obrigado, tem um protagonismo apenas de quase suporte, vai aprendendo, e agora tá tomando um foco porque cresceu os olhos de Yanomé, né, um ser imortal que não morre, que pode lutar, que pode ser utilizado com propósitos políticos. Mas o foco maior tá na Marte, que é a criancinha que ia ser sacrificada, acabou não sendo, e agora foi levada pra Yanomé, simplesmente porque, vamos lembrar aqui, pra manter Ninânia na escuridão. Lá no povoado, onde tá os pais da Marte, onde tá todo mundo que ela conhecia, eles continuam achando que a menina foi sacrificada. A tradição continuou, e isso não pode ser mudado na cabeça daquele povo pra que eles continuem o quê? Ignorantes da realidade. Continuem acreditando em algo porque assim é mais fácil de manipulá-los, porque assim eles não desenvolvem de alguma maneira que Yanomé não quer. Portanto, veja, tem vários momentos de crueldade, de coisas que doem, de coisas que se você percebe, se você se liga no que tá sendo dito no anime, machuca o coração, mas não vai te destruir. Por enquanto, a gente tá se apegando à Parone, que nesse episódio teve uma hora que ela tava escalando lá pra tentar, né, sair da cela dela em Yanomé, e eu jurava que ela ia cair e morrer. Quando ela caiu, eu falei, então morreu. Já me preparei aqui, né, segurei na cadeira e falei, vou chorar, mas não morreu. Aí apareceu o guarda, eu falei, é agora, e não foi. Então, sim, eu tô armada o tempo todo, eu acho que eu vou chorar por alguma coisa, mas não tá acontecendo, né, aquela questão da expectativa. Mas, ainda assim, pra mim continua sendo muito bom. A Parone que a gente viu agora é que teve uma irmã mais velha, que a salvou do sacrifício pra que ela mesma fosse enviada e morta. pesado a gente vê a jovenzinha Parone tropeçando no pé, provavelmente, da própria irmã, que foi engolida pelo urso. Então, assim, ela é uma personagem forte, que não é a maior guerreira, ela erra flechas, ela não é a melhor pessoa do mundo pra conseguir salvar a menina, mas ela coloca a vida dela como uma função grande pra fazer, pra viver, pra acontecer, porque a sua irmã se sacrificou pra que ela continuasse existindo. Então, a vida tem que valer a pena. Assim como agora, ela tenta salvar a da Marte, que ainda é repleta de inocência. Ela quer simplesmente ajudar o Fu-chan, que é essa criatura bizarra, que ela vê grotesca, se transformando no lago cheio de peles e ossos, e se transforma em lobo do nada, e come igual um bicho, um animal, mas ela vê com carinho. Ela vê como um ser, uma criança, inocente, ela quer trocar roupa, ela quer ajudar, e ela quer o quê? Ser útil. Da forma que ela aprendeu, com os sonhos que ela tinha, desde a sua vila, da maneira que ela aprende, da maneira que ela sabe. E ela é inocente. Você vê que ela vai, depois, ajudar, como mandam, ela a cuidar do urso, do suposto Deus, que não é Deus, é só um urso que come carne de humano, como a própria Marte conseguiu enxergar, e ela faz isso de coração. Da mesma forma que ela chega pro Fu-chan, em forma de lobo, que tá machucado, que cruelmente ficaram testando ele, né, botando um monte de gente presos pra atacar, fala, ó, se você matar esse cara aqui, você vai ser solto, você é criminoso, você que roubou, você que matou. E a Marte vira e fala, pronto, pronto, vai ficar bem. E ela faz a mesma coisa com o urso que teria engolido ela, simplesmente porque ela entende que aquela existência ali era de alguém que precisava se alimentar e, por acaso, ela fazia parte do cardápio preferencial. Mas quem tratou como Deus, quem fez todo esse esquema de sacrifício proposital foi esse povo, Yanomé, que queria ter o domínio de uma área X. Talvez, por exemplo, Ninânia seja um nome de vários pequenos povoados naquele mapa, que são dominados da mesma forma. Talvez aquele povinho que a gente conheceu da Marte seja apenas uma pequena parte de algo em esquema muito maior. De novo, eu estou teorizando, pode ser que eu esteja errando tudo, mas eu gosto dessas discussões. E por isso que o anime não está me decepcionando. Ainda há ápices, ainda há diferentes sensações, diferentes emoções, e eu estou curtindo pra caramba. Por enquanto, para o próximo episódio, a gente espera que haja uma fuga, né, pelo menos o preview mostrou que no episódio 4 haverá a fuga, mas eles serão ali perseguidos. Enquanto isso, sim, Fucha, nomeado por Marte, vai aprendendo um pouquinho mais. Uma palavra ou outra, a se defender, inclusive, ele já começa a entender quando ele está sendo atacado e ele ataca de volta. E também tem, claro, cada vez mais uma certa empatia e proximidade por aqueles que dão carinho, como a Marte. E ainda lembra no fundo da memória do garoto sem nome, que a gente chorou muito por ele e que pediu nunca me esqueça. Uma criatura nunca esqueceu. Até onde essa história vai? Eu não sei. Porque sabe como é, né? Se eles constroem uma base sólida em que você ama esses personagens, se eventualmente acontecer alguma coisa com eles, aí a gente sofre de verdade. Aquele mecanismo, aquela dinâmica do primeiro episódio, é só o primeiro episódio. Repetidamente, ele deixaria de funcionar. Agora, vamos ver o que esse anime faz para nos prender por mais tempo. Você desanimou? Você está aqui por curiosidade? Ou você está amando a história e por quê? Quero saber a sua opinião e quais outros animes você gostaria que eu comentasse aqui no canal. Estou aos poucos trazendo comentários gerais ou de pouco a pouco de animes da temporada e antigos que vocês sempre pediram. Então, não deixe de deixar seus pedidos e sugestões aqui embaixo. Porque eu demoro, mas eu venho. Então, deixa aí, senão não adianta reclamar. Lembrando que a gente tem coleção com estampas exclusivas aqui do canal, com o moletom agora que voltou para a estação mais fria, onde está fazendo frio, mas tem camiseta, manga comprida, tem estampas diferentes, em cores diferentes, às vezes, e tem até quadrinho para vocês também. Espero vocês, então, em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho